A Ti nos ofereceu Foi com grande alegria e satisfação Que o Agrupamento 1114 Anta viveu este acontecimento Que finalmente foi possível abrir a toda a comunidade E que contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Espinho Miguel Reis Vereadora da Câmara Municipal de Espinho Maria Manuel Cruz Presidente da União de Freguesias de Anta e Getim Nuno Almeida E pelo Presidente da Assembleia de Freguesias de Anta e Getim Guilhermino Pedro Pereira